Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Doente sem voz, Galvão Bueno tem triste notícia e é afastado pela Rede Globo. Galvão Bueno é um grande ícone da televisão brasileira, desde que começou a fazer sucesso como narrador da Rede Globo de televisão. O locutor esportivo não deixou a titularidade nos jogos da seleção brasileira. Atualmente, Galvão é o narrador oficial da seleção nacional, pela Globo. Entretanto, no último jogo narrado, Flamengo X Grêmio, o narrador deixou a desejar e mostrou uma voz muito rouca. Pedido de desculpas ao final da partida, pela semifinal da Copa Libertadores da América, Galvão pediu desculpas por estar devendo o grito de gol para ambas equipes. A partida foi no Rio Grande do Sul e terminou em 1 a 1. O narrador esportivo assumiu que estava doente, com uma gripe forte, e por conta disso declarou que não fez uma boa narração. Estou com uma gripe forte. Fiquei devendo aos dois times o grito de gol. Peço desculpas aos milhões de telespectadores. A Rede Globo, no entanto, tomou uma decisão um tanto quanto inesperada. Galvão Bueno foi afastado pelos próximos dois jogos da seleção brasileira. A seleção de Tite enfrentará Senegal e Nigéria nos próximos dias. Segundo informações do Observatório da Televisão, a emissora carioca decidiu revezar entre dois dos seus principais narradores nestas partidas. Luiz Roberto irá narrar a primeira partida contra Senegal. Já Kleber Machado cuidará da segunda partida contra a seleção da Nigéria. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.